Amanhã, sábado, dia 12 de outubro, evento que acontece com o meu amigo Marcelo Domenes, que faz a festa das crianças. Posso te chamar de Marcelo Borracheiro? Ô Jota, boa tarde, lógico, é mais conhecido como Marcelo Borracheiro, né? O borracha, né? É isso aí, Jota. Ó, Jota, tô muito feliz, mais um ano aí, que a gente vai fazer a alegria da molecada, né? Porém, não é só a criança que come cachorro-quente, o pai, a mãe, enfim, cachorro, quem quiser vai comer. Então é 6 mil cachorro-quente, 6 mil cremosinho, estou saindo da minha casa às 10 horas da manhã, dá uma enroladinha e tal, mas é marcada às 10 da manhã. Vamos andar nos bairros todos aí, Vila Aura, Vila Garcia, Alvorada, Paraíso, Coab 3, Coab 8, de repente não consigo fazer a cidade inteira. E o que é legal é, antes de ser político, você já fazia isso? Ô Jota, já faz, esse ano agora vai fazer 28 anos que eu tô com cachorro-quente. Comecei com 200 cachorro-quente, tá? E hoje a gente tá fazendo 6 mil cachorro-quente. Promessa? Eu tenho uma promessa, Jota, eu tenho uma promessa sim, que é, quando eu fui pra mim vir aqui pra comprar borracharia, no meio do caminho eu capotei um carro, precisei fazer um financiamento, e graças a Deus deu tudo certo, então eu prometi pra Nossa Senhora que eu ia levar 200 cachorro-quente, né? E comecei, cara, aí peguei gosto, que a minha mãe também já fazia macarrão quando eu era criança, acompanhava ela, e assim foi. Qual é o sentimento no seu coração, na hora que você chega assim, numa casa, num local, e o pessoal tá te esperando para comer o teu cachorro-quente e receber os seus brinquedos que eu sei que você distribui? Ô Jota, igual eu te falei, esse ano é cachorro-quente e cremosinho, né? Vamos deixar bem explicado, porque não tem brinquedo. É cachorro-quente e cremosinho, brinquedo é no Natal. Jota, a sensação é que é a primeira vez que eu tô indo, todo ano parece que ele já faz tudo isso aí, porque a sensação é muito boa, cara. Tem gente que fala, ó, eu tinha isso pra comer, você tá me trazendo isso, então é complicado. Embaçado, brinquedo. Gostoso demais, porque quem faz somos nós mesmo, produz lá em casa, o senhor já chegou aí na minha casa e vê, quem fica eu, minha mãe, a Perinha, a Dona Perina, minha irmã Maria, minha esposa, hoje meu filho já tá comigo, meu sobrinhado, enfim, vem de geração pra geração. Acerto, o que a gente gosta de saber é que você faz isso por carinho. É, Jota, hoje estou na política, entendeu? Estou vereador reeleito aí, mas não é por causa da vereança, tá? Eu faço que isso aí é uma promessa e foi se alongando, tem muita gente que me ajuda também e assim a gente vai seguindo. Você acha que Sertãozinho tem um veio especial pra doação, onde a gente percebe que tem tanta gente que faz tanta coisa, vou citar aqui um exemplo, a Copercana faz um baile, por exemplo, que é chamado Pra Casa do Amor, que é do hospital, Casa do Amor não, Pro Hospital do Amor, que é de Barretos e tal, ou seja, Sertãozinho parece que tem um veio de doação, né? Sertãozinho é, o povo é, vamos falar assim, abençoado, ajuda, tem muito respeito pro seu Toninho Tonielo, Toninho Tonielo, família Tonielo, né? Ajuda demais, tem um social muito forte. Às vezes a gente fala, andarilho aqui em Sertãozinho, por que que tem? Porque se bateu na sua porta, eu tenho certeza, na sua porta, se bater na porta do senhor, tenho certeza, se não tiver um prato de comida, você vai dar um pão, você vai dar uma bola, não sai sem nada. Vai em Ribeirão pra você ver, nem te vai na cara. Então o Sertãozinho é muito acolhedor em tudo nessa parte social. Marcelo, obrigado, parabéns pelo evento de amanhã, dia 12 de outubro. Obrigado eu, tá? Tô sempre à disposição, vou fazer um convite, vai sair aqui da Federico Zanão 1369, vai sair às 10 horas da manhã, tá todos convidados. Obrigado, você sempre à disposição, sempre me procurando, perguntando, parabéns aí pela sua televisão, pelo monstrão que é, né? Delegado, é isso aí, ó. Falou, Jota. Um abraço. Tá certo, quando ele fala delegado é porque a gente brinca nisso, chama todo mundo de delegado. Esse foi o Marcelo Domenici, que faz uma ação social amanhã, dia de Nossa Senhora Aparecida.